Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom tropa, olha só, a gente vai começar hoje, é, começar não, né, terminar a nossa base, né galera? Então a gente vai, é, aumentar então a nossa base pra gente terminar logo antes. E agora, né galera, a gente vai viver somente de raid, né? E galera, também já tem muito loot aí de raid, galera, muito loot mesmo que eu consegui no raid. Então eu já consigo aí, é, upar totalmente a minha base, tá, pelo gabinete. Então eu não vou precisar mais deixar minha base nesse jarvãozinho, tá bom galera? Então como eu falei pra vocês, né tropa, é, eu só, eu vou até colocar nove fundações, né galera? E depois eu quebro as nove, é, oito fundações, deixo uma pra trás, e depois eu puxo as fundações trianguladas aqui, né galera, até chegar perto aí da, da, da base. E aí você coloca de novo uma fundação quadrada e vai ficar afastado lá, né? Pra quem não sabe aí fazer, é, a fundação, é, parede dupla, enfim, né tropa. Essa parede que tava de ferro, né galera, que eu falei pra vocês, eu vou colocar a janela, então agora eu vou deixar a base já pronta, né tropa. Essa aqui é a base que eu tô usando, tá galera, o modelo novo que eu tô usando, é, de base, é, essa base galera, como eu falei, eu tô dizendo muito boa, tá, que eu já falei pra vocês, é, sobre essa base galera, essa base, é um modelo de base muito rápido de você fazer, tá bom? Você vai gastar muito pouco material, é uma base pra solo, duo ou squad, tá bom? O loot dela fica escondido, galera, a pessoa vem pra te raidar, é, a pessoa gasta 24, você gasta sempre que vem te raidar, só que ela nunca vai achar seu loot, galera, você nunca vai perder loot, tá bom? O seu loot fica totalmente escondido, todo o loot da sua base, galera, todas, é, peça, roupa, arma, bomba, tudo galera, pólvora, qualquer coisa, até mesmo, é, as coisas aí, as ferramentas que você tá farmada, galera, até mesmo isso, fica totalmente escondido, tá bom? Então, todo o loot dessa base fica, é, escondido dentro da base aí, dentro das paredes, tá bom? E é muito fácil de você acessar, então galera, você vai sempre, é, tomar raiva e você nunca vai perder loot na sua base, tá bom? Lembrando, galera, como eu falei pra vocês no vídeo que eu postei dessa base aqui já, é, como eu falei pra vocês, galera, essa, é, esse modelo de base, ela é muito fácil e muito rápido de você fazer, e muito fácil de você upar, tá bom? Porque você vai, vai gastar muito pouco material, galera, é uma base muito pequena, só que galera, é uma base pra você usar em servidor, é, guardião, tá bom? Servidor guarda aí, ou servidor, é, modo captura, tá bom, galera? Servidor guarda aí, galera, é um servidor que não é pra você, essa base não é pra você usar, é, num servidor oficial aí, que nem eu tô usando, tá bom, galera? Então, eu falei pra você que eu correi, quero usar esse modelo de base, por mais que eu já mostrei aqui no, aqui no canal, é, esse modelo de base, e mesmo assim eu continuo usando, tá, galera? Porque é um modelo de base muito eficiente, galera, por enquanto ainda, tá dando muito certo usando esse modelo de base, tá muito legal, tá sendo muito rápido de upar, tá sendo muito fácil de fazer, e galera, eu não tô tomando raiva, aqui como eu falei pra você, galera, aquela quina ali, ó, Pra não ficar essa quina, o que você vai fazer? Você vai cortar, você vai cortar aqui, ó, se você grudar daquele lado, você vai puxar as novas fundações aqui, ó, e se você quiser puxar as novas fundações, é, desse lado, você vai grudar a fundação desse lado de cá, e vai ficar aquela quina de lá, ó, e aí você puxa as fundações do lado de cá, tá bom? Do lado que você colar é o lado que você vai puxar a fundação, e pra não ficar, isso aqui, galera, pra não ficar aquela quina feia, tá, dentro da, ali na, na sua base, tá bom? Então, depois fica aquela quina feia, né, cara, fica um aparelho lá pra dentro, um aparelho lá pra fora, enfim, fica muito feio, fica muito afastado, né, as fundações, e a pessoa já vê na hora ali, que é uma, enfim, se você fizer uma base boa, que é desse jeito aí, galera, na hora a pessoa já vai ali, já vai olhar lá pela, pelas frestas, né, galera, que fica ali entre as fundações, a pessoa já vem ali, te hide, você vai perder todo o seu luxo, né, bem, principalmente se você tiver no início aí do servidor, às vezes você tá com a fundação ainda de pedra, essas coisas, e deixou a base full steel, mas deixou a fundação de pedra, que você não upou ainda, né, galera, então, o cara vem aqui, aqui, rapidão, e te hide aí pela fundação, né, galera, e ele consegue enraidar duas fundações ao mesmo tempo, né, quatro fundações, na verdade, né, tropa, porque, é, vai colocar, dá pra colocar bomba aí no meio da fundação, galera, por causa do espaço que fica ali, então, o que eu falo pra vocês, né, sempre deixa ali, é, 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 as cabelhas duplas, tudo certo, então, não vou deixar o trem afastado, galera, que tá a faixinha feia, porque é horroroso que ele, é muito feio mesmo. Aqui, galera, você pode ver que não fica aqui, ó Ela fica... Ela fica afastada dos dois lados Agora que eu só já coloquei ele dos dois lados, galera Aqui eu vou colocar a janela que eu fiz pra vocês É onde vai ficar... É... A mentira, né? Onde a pessoa pensar que o gabinete tá ali Na verdade não tá, né? Tropa aqui também Vou colocar outra janela Porque esse daqui, galera Você tem que colocar as duas janelas dos dois lados, galera Pra pessoa pensar Que o gabinete tá entre um ou o outro lado, tá bom? E na verdade O gabinete não vai tá nem nesse aqui E nem no outro lado, tá bom? O gabinete não vai tá em nenhum desses lugares Caso o cara arrisque, né, galera O cara vai arriscar Ah, vou arriscar Vou tentar ver se o gabinete tá aqui E o cara vai arriscar, galera E vai quebrar a cara, né, bem? Porque não vai tá ali E aí, galera Se ele vir raidar da outra vez É... O cara vai pensar Vai raidar o outro lado, né, galera Se o cara vir raidar de novo O cara vai raidar o outro lado do gabinete E aí o cara vai quebrar a cara de novo, galera Porque o gabinete também não vai tá lá Só que ele vai pensar o quê, galera? Ah, o cara mudou o gabinete Cadu com o raid aí do outro lado E na verdade, galera O gabinete não tá nem nesse lado E nem do outro lado, né? No próximo vídeo também, galera Eu já vou mostrar pra vocês aí por dentro, tá? Eu mexendo no loot Guardando o loot Que eu já consegui, tá bom? Nesse vídeo aqui, galera Eu já consegui aí o full ferro, né? A roupa full ferro Já consegui também É... É... QBZ É QBZ não, né? Famas e... Use, né, galera? Duas armazinhas e... É... Boa, né? Na verdade, uma arma boa, né, tropa? Porque eu não sou muito fã da... Da famas, né, bem? Apesar que a fama... O nome dela é famas Mas pra mim não tem fama nenhuma Aquela arma, né, bem? Porque, meu Deus do céu, tropa Aquela arma, pra mim Ela é muito ruim, tropa Eu odeio a fama, bem? Eu odeio Literalmente Odeio a fama, galera Eu realmente não sei jogar com a fama mesmo Isso eu admito mesmo, né, tropa? Mas enfim, galera Lembrando pra vocês também Se você não for inscrito no canal Já se inscreve, tá bom? Esse servidor aqui, galera Como eu falei pra vocês Eu vim falar pra vocês Vim falando, né, pra vocês aí nos vídeos Esse servidor aqui, galera Eu vou postar do começo ao fim do servidor, tá bom? Independente se entre hack Ou se entre ruxador de servidor Eu vou tentar postar pra vocês aí Do começo ao fim do servidor Jogando solo, tá bom? E, galera, lembrando também Se caso você entre no servidor que eu esteja Galera, não adianta, tá bom? Você ficar trazendo loot na minha base Porque eu não vou aceitar o loot de você, galera Eu não quero Eu nunca gostei, galera Desse tipo de coisa Assim, ficar entrando no servidor E os platinoses ficarem E não levar a loot na base, tá bom? Eu sempre deixo o loot sumir, galera Eu entro, coloco a fundação ali Se você ficar dando liberação Em frente à base cheia de loot Eu vou simplesmente colocar a fundação E vou deixar o seu loot sumir, tá bom? Eu gosto de farmar, galera Eu amo farmar É a coisa que eu mais gosto de fazer nesse servidor Para vocês terem uma ideia, galera Eu entro em 3, 4 servidores ao mesmo tempo Bem, ao mesmo tempo, galera Que eu tô jogando nesse servidor Eu tô jogando em mais 2 servidores, galera É isso mesmo Eu tô jogando em mais 2 servidores E nem tô gravando vídeo, galera Eu tô simplesmente farmando Pra raidar Pra poder treinar o raid, galera Eu não tô nem jogando certo no servidor Eu tô simplesmente farmando Pra poder raidar, bem Então eu amo farmar, galera Então por isso que eu não aceito A maioria das pessoas Deixa eu ir lá farmar pra vocês, galera Eu não aceito isso, bem Porque eu gosto de farmar, galera Do mesmo jeito que algum de vocês gosta de farmar Eu amo farmar, tropa Então é por isso que eu não aceito ajuda Esse negócio Ah, deixa aí Eu vou te levar Ah, galera Aqui outra coisa também Tá vendo que fica uma fresta? Pra você não deixar essa fresta, galera Você tem que tomar muito cuidado Ó, tá vendo? Essas duas partes aqui ficou coladas Por quê? Porque aqui não tá afastada a fundação Aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês O outro jeito que ela fica também Aqui não dá pra colocar Porque já tá o para-paixinho ali Mas não dá pra colocar Aqui, galera Você tem que colocar bem certinho Tá vendo que não vai ficar aquela fresta? Olha só Ela fica afastada aqui E fica afastada aqui, ó Ela tem que ficar afastada, galera Certinho em todos os lugares Tá bom? Porque se não, galera Cada pessoa vem arraidar depois É, a sua base A pessoa, a vez Cai uma Raida uma parede Cai mais três, quatro paredes juntos, galera Sem precisar de colocar bom Por quê? Porque uma parede Fica dependendo da outra, velho Então você tem que colocar aí, galera Os telhados Tudo certinho, tá bom? Os tetos aqui Na hora que você for colocar Quando é parede dupla Tá vendo, ó Olha essas fresta Ela fica inteiramente igual, galera Na base inteira Tá vendo, ó Ela não pode ficar aquela Uma parede grudando na outra, galera No caso, um teto, né Colando no outro Sendo que ela tá afastada, tá bom? Porque se não, na hora que o cara Vim arraidar ali O cara vai simplesmente Arraidar uma parede E vai cair três, quatro paredes juntos Porque uma parede tá dependendo da outra, tá bom? Então você coloca a parede certinha Cada teto certinho Uma na outra Ok, galera Eu já upei a base pra ferro Então a gente já vai upar O miô da base Já tá fuchinho, né, galera Agora você vai ter que upar ali O miô Lá por fora da base Já vou upar logo essas portas Porque já sabe, né, bem Porta não pode deixar de ferro Galera, como eu falo pra vocês Upou a base pra pedra Na hora Já upa a porta pra ferro Upou a base pra ferro Na hora Já upa todas as portas pra estilo Pelo amor de Deus, galera Não deixa só a base de ferro E porta de ferro, bem Deixa a porta de estilo, galera É dez de estilo Pra você upar uma porta Então é muito simples Muito fácil E muito barato Pra você poder upar, tá bom Então não deixa a porta aí de ferro Porque é quase a TNT, galera Quase a TNT Você errada uma porta de ferro, tá bom E se a porta tiver de estilo Que você vai gastar dez de estilo, galera Você ganha vinte e cinco De estilo aí diário, tá bom Nesse caso você upar Pra estilo Usando os seus vinte e cinco diários Que você ganha Você vai gastar dez, galera Vai sobrar quinze Pra você pôr no gabinete, tá bom Então upa a sua base pra ferro E na hora já upa aí No mesmo tempo A sua porta pra estilo, tá bom Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Bom, eu vou postar Fazer o... É o muro aqui também, galera Outra coisa que eu dou pra vocês também, ó O muro, galera Por mais que fique aquelas frestas O muro fica até um pouquinho feio, galera Porque essas frestas, ó Tá vendo que ficam as frestas ali Igual, como se fosse parede dupla Igual É, mas na verdade, galera É um pouquinho feio, sim Mas faz isso aí, galera Não se importa com esse negócio da parede Ficar um pouquinho afastada, tá bom Não vai ter como a pessoa entrar pra dentro, tá bom Eu já vi várias vezes Eu chegando na base Vi os caras aqui tentando bugar Não sei o que eles ficam tentando fazer Tentando subir na parede aqui, galera Tentando entrar pra dentro da parede, tá E é muito difícil, galera Não sei se antigamente tinha esse bug aí Mas foi tirado, tá bom Agora você não consegue mais entrar, galera A não ser que você tenha aí A sua base Aquela fresta gigantesca Aquela fresta enorme Como eu falei pra vocês, né, galera Deixar aquela quina lá na base, né Na fundação Que daí sim Fica uma fresta gigantesca Bom, já vou upar aqui até o muro pra pedra, galera Olha só Eu achei que não ia ter pedra suficiente Pra upar o muro Mas já upei, né, bem Olha só, tá tudo Galera, olha só A base já tá totalmente full ferro Full steel por dentro Já vou upar full steel por fora agora, galera Farmar só pra poder upar pra steel Não formar nada, galera Vamos raidar, né, bem Farmar só pra raid agora E agora a gente vai ficar do começo ao fim do servidor aí, galera Só pra raid agora, galera Nossa base já tá pronta A gente só vai upar a base agora Com o loot de raid, bem Com o loot dos outros Então esperar os partidos nós farmar Pra gente poder ir lá na base Na base dele buscar Pegar lá o loot dele emprestado Sem pedir, né, bem Então é isso, galera É só colocar os cadeados aqui agora Amanhã tem continuação desse vídeo, tá bom Então é isso que é o vídeo sim, galera Então se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto, nós Valeu e tchau, obrigado Fui! Tchau 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 Tchau